e fala players hoje tô trazendo aqui mais um vídeo aí de mirfar com as novas atualizações aí do jogo tem muita novidade boa aqui especialmente aí na luta contra os bots cerco aí tá se fechando dá para ver que a empresa realmente tá tentando aí fazer algo para dificultar a vida aí desses bots né vamos então dar uma olhada aqui mas antes eu deixo aquele like se inscreve aí e bora lá bom aqui nós temos as atualizações aí dentro do jogo tendo aqui um novo conteúdo do Beach on Castle Seas do Beach e será adicionado para participar dele o seu clã tem que ter o pesquisar aí nível 1 formação de defesa subsessão de guerra de clãs em tecnologia do clã então para quem curte um PVPzinho aí acredito que isso aqui vai ser algo bem legal então quem fizer aqui os melhores lances ó vamos com lance mais alto vai ser designado aí como defensor e o segundo clã será o sitiante deve ser quem vai atacar aqui né deve ser algo do tipo será realizado aí a cada quatro semanas no domingo então uma vez por mês das 10 às 11 uma hora no horário do servidor cada um dos clãs sitiantes pode até ter até 150 membros 300 membros no total ah tá os defensores 150 e o sitiante 150 totalizando 300 o artesão de armas de cerco NPC no território dos clãs defensores e sitiantes pode invocar armas de cerco especiais mais através do uso do fundo do clã bom interessante mas isso aí tem que ver na prática mesmo para entender bem mas vamos ver o que mais que tem aqui ó castles e iv e alguma bobeirinha tem zootrop que é emblema do cavalo que será adicionado ele pode ser obtido por vídeos de propaganda assistidos e você pode assistir no máximo 20 anúncios por dia os emblemas de cavalo podem ser adquiridos por cada personagem olha só o que eu não entendi aqui o que que para que vai servir a pode ser usado para comprar materiais da estação de troca do zootrop então vai dar para comprar e algum tipo de material com esses emblemas do cavalo então dá para ganhar esses mais itens aqui ó ticket de invocação de pedra espiritual tomo de habilidade material de dragão ticket de aceleração tem aqui também os cruz e os épicos bem interessante mais itens aí que vai dar para ganhar diariamente bastante item quem quiser ler aí é só pausa o vídeo aí que dá para você ver beleza e aí essa mística um novo item chave para aprimorar as habilidades do personagem mora as estatísticas do personagem semelhante aí a pedra mágica ou a pedra do demônio né uma estatística de habilidade física e duas aleatórias fixas isso não é fixas dependendo do tipo você será capaz de obter a peça mística de grau superior combinando com sucesso quatro do mesmo grau é do jeito que já funciona isso daí tipos de peças místicas peça mística normal e peça mística especial mais um item então para deixar o seu personagem ainda mais monstruoso né vamos ver aqui bichon castle duo arena arena será adicionada no castelo de bichon está localizada na parte inferior do mapa do castelo usuários poderão ver os duelos do stand de audiência não vai dar para a galera ficar aqui em cima eu imagino olhando os caras duelando lá naquelas arenas antigas acho que de roma um personagem morrer na ele irá recuperar imediatamente viver com hp total mudanças lá isso aqui que é o que eu quero mais ver é a mudança na coleta mineração fabricação de aço negro era mais difícil interromper alguém que está colhendo minerando olha só aqui é uma coisa bem chata e acontece principalmente ali no vale oculto primeiro vale oculto né as serpentes acontece mas é bem pouco a resistência em cc knockdown e stun aumentará e a mineração não será cancelada a menos que o cc seja ativado e quer dizer isso aqui por exemplo eu sou o mago e tem uma magia de gelo com essa magia de gelo consigo roubar o minério de alguém bem fácil conseguia após esse update aqui talvez eu não consigo mais tão fácil então eu ia lá congelava o cara ficava clicando na pedra e tomava dele agora a resistência a isso foi aumentada né e agora só quando eu acertar isso daí que eu vou conseguir fazer o cara parar de minerar para roubar dele então vai ficar complicado já que essa magia por exemplo tem um condom alto aqui dá um que é quando ela te derruba isso também vai ficar difícil alguém da pedra agora você não será capaz de minerar darksteel se tiver uma lesão interna olha só normalmente os bots ficam pk né a rede e aí você consegue matar eles dando lesão interna interna neles e eles tiverem com essa lesão eles não vão conseguir minerar vai ficar difícil de tirar da pedra e ele não vai conseguir minerar também aí é um bom negócio só essas duas coisas aqui já vão dificultar bastante para eles aí os danos internos aumentam quando você morre ou seja se você matar os pk vai ficar cada vez pior para eles e fariam dependendo do alinhamento de pk e seu personagem com 2 normal 3 ruim 8 mal 10 fora da lei isso aí bem intenso existem três níveis de lesão interna das leves graves e acrite parece que no caso aqui é acrite que vai impedir aí e minerar darksteel é um cara vai ter que morrer algumas vezes aí para chegar nessa lesão pelo que eu entendi mesmo você sofrerá uma lesão crítica se tiver 20 acúmulos de lesão interna bom a quantidade de mineração diminuirá no status de pvp negativo bad evil e fora da lei mal e ruim aqui no caso pelo que eu entendi aqui então talvez se você for minerar e tiver pk você vai ganhar menos aço negro pelo que eu entendi aqui então não vai valer a pena ficar pk esse jogo de jeito nenhum agora ungir ou trocar draco ou fabricar uma caixa de darksteel será restrito o personagem tiver menos de 500 mil darksteel pelo que eu entendi aqui sobre isso se você tiver menos de 500 mil darksteel você não vai conseguir fazer draco não é nada absurdo é bem tranquilo armar 500 de darksteel 500 mil eu não achei que vai dificultar a vida do jogador honesto um bot talvez porque talvez até ele conseguir minerais tanto talvez ele já tenha sido banido aí do jogo muito bom foram corrigidos aqui também vários bairros eu espero que eles tenham corrigido certos bairros que jogo volta para a tela inicial quando você muda aí de tela porque isso aí é bem chato caixa lacrada de x draco era adicionado as x draco box crafting x draco a caixa contém pó brilhante ele chega a vida pergaminho de identificação então legal basicamente vai acontecer bastante coisa mas o mais interessante mesmo é essa batalha aqui contra os bots vamos ver se isso aí vai realmente dificultar a vida deles ou vamos ver se os bots vão se adaptar mais uma vez mas no mais é isso então esse foi esse vídeo mais informativo é isso aí olha eu falo é mais e aí